Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão hoje? Estou aqui para fazer mais um reaction do MV Teaser Normalmente eu não faço reaction pros MV, pros Teasers Mas é porque esse é um grupo que tá muito, tem um lugar muito especial Não com o corozinho, que é o Prime B.A.P. Porque, gente, eu acompanho esses goodies desde quando eles brotaram na face da Terra, né? Porque eles vieram do planeta Matoqui Então acompanho eles desde essa época E é tipo, meu coração ficou uma bolinha desse tamaninho Quando eles resolveram fazer todo aquele negócio, aquele processo com a T.S. Mas graças a Deus tudo deu certo, eles estão de volta agora E a gente tem de novo, e é, vamos assistir T.S. baby Gente, olha, o Young Yek com esse cabelo ficou muito top Só digo isso, ficou muito bom nele, tá muito lindo Tá muito lindo, tá muito lindo, gente Gente... Ai, porque, já acabou Ai, vai repetir Ai, Teasers são muito bons, mas são muito curtinhos Mas ai, eu tô muito animada, gente Ai, amor, tudo é ruim, perfeito Ai, eu perdi o jogo deles aqui Tá muito lindo, tipo assim Deixou o Emovias, mas ele tá muito lindo Ai, amor, esse garoto me dá um fogo Ai, espero, gente, assistam e esperem Porque vai chegar logo Acho que sai dia 8 de agosto, então já é semana que vem Então, fiquem todos muito atentos Porque é isso aí Yay! Ai, é bom que eu já explico logo a situação Porque o meu PC, ele está com um sério problema Tela azul a cada 15 minutos Sendo que eu tô fazendo porra nenhuma nele Sabe, às vezes eu tô só escrevendo coisa no Word da tela azul Então, eu comprei um novo notebook E é pra chegar hoje Vou ficar aqui em casa A tarde toda, esperando essa porra chegar Mas vai chegar E aí, a gente tem um computador novo Vai dar pra fazer muitas outras coisas legais pro canal Yay! Inclusive, acho que com o computador que eu comprei Vai dar pra fazer jogos de gaming Vídeos de gaming em PC, sabe? Então, acho que vai Pois é Então Esperem Por favor Como é que é? É Como é que fala isso em português? Look forward for it Esperem ansiosos É isso aí É, tá bom, gente Tchau Snook